Não tá na moda mais beijar, não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber, é hoje que tu vai fumar Não tá na moda mais beijar, não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber, é hoje que tu, que tu, que tu, que tu vai fumar Não tá na moda mais beijar, não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber, vai beber, vai beber Bebê é hoje que tu vai fumar Mano bebendo ou entrando Mano essa brisa louca não vai santejar É hoje que tu vai beber é hoje E tu vai fumar E tá fumando Cê vai novinha do baile de canto Pra acostar em goma e dar uma mamada Muito louca, louca de catucato Muito louca, louca de catuaba Muito louca, louca de catuaba DJ RF3, manda putaria pra elas outra vez Não tá na moda mais beijar Não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber é hoje que tu vai fumar Não tá na moda mais beijar Não tá na moda mais beijar É hoje que tu vai beber Mano essa brisa louca não vai santejar É hoje que tu vai beber é hoje E tu vai fumar E tá fumando 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 Cê vai novinha do baile de canto Pra acostar em goma e dar uma mamada Muito louca, louca de catu Catu Catuaba Catu 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 DJ RF3, manda putaria pra elas outra vez Catu 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 Catu